e fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje galera iremos trazer um conteúdo do caminhão do Matheus Salles lá mano salve mano estamos com bravo aí hoje inscreve no canal do mano aí compartilha lembrando rapaziada ele tem um canal no YouTube lá se inscreve eu vou deixar o link na descrição aí mano corre lá lá tem um pouco do vídeo do caminhão lá né Matheus Salles isso tem todos os vídeos lá quem quiser dar uma olhada para quem não sabe a história que aconteceu com ele né tudo certinho ele é top vai lá rapaziada se inscreve compartilha com seus amigos lá e hoje eu vou trazer um conteúdo de caminhão aí mano fica aquela takezinha aí para vocês beleza rapaziada E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.